Cavalos, após mais de uma década de interregno, a corrida de cavalos de São João e São Vicente voltou para as festividades na ilha e contou com 11 cavalos em representação de quatro ilhas, São Vicente, Santo Antão, Sal e Bovista. A égua Marisa do Porto Novo foi a vencedora. A Associação Ípica de São Vicente e a Câmara Municipal resgataram a prova de cavalos na ilha. Uma aposta ganha com o regresso da corrida de São João, basta ver o número de pessoas que se deslocaram ao local para assistir a corrida. Depois de ter vencido a corrida de cavalos na localidade de Salamança, enquadrada nas festividades de Santa Cruz, a égua Marisa do Porto Novo montada pelo jockey Bilic foi a mais rápida da finalíssima, bateu a concorrência e levou o troféu de campeã de São João Batista em São Vicente com o prémio de 200 mil escudos. A corrida, por acaso, foi um bom evento que eles fizeram ali. A disputa é trazer que já é melhor, que vale meio sangue ali na Cava Verde, que é bem da Chotilha. Marisa e a Grinha, assim, leu uma égua potente, e está aqui a Grinha de Ouro. Ele mostrou-se a potência, a Grinha, assim, ele é que deixa o melhor é que não é Cava Verde, que agora com o filho dele é que deixa aí também, nos objetivos do clube juvenil, é manter-se filho na pódio também. Marisa, que é bicampeã das festas de São João no Porto Novo, este ano o proprietário optou por participar em São Vicente, em representação do clube juvenil da Ilha das Montanhas. É clube juvenil, leu aquele clube de Cava Verde, que é assim, como está a dizer, é que deixa o cavalo bem preparado, ele é o melhor clube de Cava Verde, clube juvenil, sem dúvida, ele é o melhor clube de Cava Verde, ele é o melhor clube de Cava Verde, o clube de Cava Verde, o clube de Cava Verde por sangue inglês, o clube juvenil está na Cava Verde por sangue inglês, e na cruzagem nacional, ele dá prova que o clube juvenil é campeão de Cava Verde. O hipódromo com uma extensão de 500 metros construído de raiz, foi o cenário das disputas sobre a tutela da Associação Ípica de São Vicente, que destacou a parceria da Câmara Municipal da Ilha. O balanço é positivo, o modo que o doi é a Muldura Humana que não tive ali, o fair play que não tive ali, o pessoal é tudo contente, o pessoal é bem do Chile, está ali a nós disponibilizar para trazer esses cavalo outra vez, excluir São Vicente para bem festejar São João, tendo em conta que tem essa comemoração no Chile, toda a Associação Ípica está ali mais uma vez, está organizada e não está a continuar, de cá não está a preparar mais uma desprova. Dez vezes ali não tem apoio de Câmara, e não está a esperar que dali para frente esteja continuar. O modo que o doi é a uma pista excelente, que foi feito ali de raiz, que tinha também para ficar, que é para não continuar a treinar, só sentar a ficar quatro pistas, dessa qualidade ali sim, com segurança, toda a possibilidade de som e de não acompanhar a corrida, então foi espetáculo, super, super feliz que o ganhou conseguiu. O que é que nós tudo conseguimos fazer ali, nós de Câmara, variador, tudo, tem que trabalhar ali nessa pista. Em segundo lugar, Príncipe da São Nicolau, com o jockey Wesley da Cruz, levou o prémio de 160 mil escudos. É a primeira vez, mas foi mais uma vitória para mim também. Também da São Nicolau, Apolo ficou em terceiro lugar, com o prémio de 120 mil escudos, seguido de raça mau da localidade de Salamança, em São Vicente. Mochima da São Vicente ficou em quinto lugar, e Morena da Boa Vista, em sexto lugar, fecharam o pódio. Antes de ir às competições, houve a apresentação de salto com cavalos, protagonizada pelos alunos do clube hípico do Mindelo. Eu não tive aquela participação de aqueles cavalos do clube hípico, também bem ali, bem presente, está solto, para não mostrar que os menininhos, mais novos, que os alunos, estão a fazer esse espetáculo, para não poder chamar pessoas. Cavalo não é só corrida, cavalo é tudo, é solto, é de restagem, é aquela amizade, é tudo uma família que não tem ali. A corrida de cavalos foi realizada na Ribeira de Julião, e contou com a participação de 11 cavalos. No final da competição, os concorrentes manifestaram satisfação, por mais esta realização, realçando a boa adesão do público, ao evento que foi bastante competitivo e fantástico. Obrigado. Obrigado.